Um ponto extra que é interessante verificar na hora de você escolher um produto para se afiliar, ou seja, vender como afiliado da Hotmart, Monetize, Eduz, Bripe ou outra plataforma que você quiser, além da qualidade do produto para ver se ele é muito interessante, verificar se tem buscas relacionadas àquele produto ali, verificar concorrência, você tem que verificar também o preço do produto, se não é caro demais, se a comissão é boa, verificar a qualidade da página e também verificar um detalhe muito interessante se ela está funcionando bem, ou seja, olha o exemplo desse aqui que eu vi aqui, um erro bem grotesco aqui do vendedor, tá? Aqui ele está informando R$156,00 por pote ou R$12,00 de R$15,00, tá? Só que se você clicar aqui em comprar agora, olha só o que acontece, você vai ver o preço aqui, tá R$197,00 ou R$12,00 vezes de R$19,00, ou seja, está mais caro do que na página de vendas, então esse produto não é bom para divulgar.